Música Era quatro e meia, passava um pouquinho Fosso clarinho, rasgava o vajão Era bem noturno, vivia contando E longe parando, navega a estação Meu corpo tremia, meus olhos molhando E o meu pai do lado e a mala no chão Beijei o teu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera, paisão Música Entrei no vagão e corri pra janela Mala amarela do velho capim O trem deu partida, subiu bruscamente Ali novamente suas mãos eu deixei Um pouco parte de minha casinha E a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu, mas o trem da corrida O via latida de um velho soltão Música Um certo senhor na poltrona Vizinha dizia que vinha topar a nação E disse também com um gesto portense É a primeira vez que deixou o sertão E disse os conselhos e ele me disse Seu moço a velhice é dura de mar Eu sou bem mais velho, posso aconselhar É duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou E o tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma E na plataforma meus pais avisei Desci do movimento, abracei ele e ela E a mala amarela, meu filho, eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome, a mala eu vendi Que pena, que pena, era minha lembrança Que eu trouxe de herança do seu avô Mas deixa pra lá, eu vou esquecer Herança é você e você já voltou Eu vou esquecer Eu vou esquecer Eu vou esquecer